Você sabia que por ano morrem proporcionalmente mais pessoas por picadas de abelha do que por cobra? As abelhas africanizadas representam 8% dos acidentes causados por animais peçonhentos no Brasil. Ao todo, 10 mil pessoas são afetadas todos os anos, causando cerca de 40 óbitos. Por isso, pesquisadores da Unesp, USP, Instituto Butantan e IPEM criaram o soro antiapílico para neutralizar o efeito do veneno. Em Tubarão, o local de estudo vai ser no Hospital Nossa Senhora da Conceição, que tem parceria com a Unisul. Nós recebemos um convite através da Rede Nacional de Pesquisa Clínica devido a um número expressivo de acidentes que a nossa região, aqui no estado de Santa Catarina, nós temos com acidentes por picada de abelha. Então, nós fizemos um levantamento dos dados e descobrimos que foi por isso que nós fomos convidados. Então, naquele ano em que houve o convite, que isso já vai fazer três anos, havia tido 14 acidentes com animais com picadas de abelha que vieram procurar emergência do nosso hospital, duas, inclusive, resultando em internação na UTI. De acordo com a investigadora principal do projeto, o estudo vai durar dois anos. O soro já foi usado em camundongos e agora deve ser testado também em humanos. Qualquer pessoa de Santa Catarina que tiver no mínimo cinco picadas de abelha e for maior de 18 anos, pode participar do estudo. A função desse estudo agora é a gente ver dose, então a gente precisa saber se a dose que foi planejada de fato é suficiente para ser usada pelos pacientes. E também essa segurança, se nos humanos ele não vai causar nenhum tipo de efeito colateral. Claro que mesmo assim a gente já prevê que ele tem uma eficácia, já que ele tem esse poder de neutralizar o veneno. As ampolas de soro ainda não chegaram no Hospital Nossa Senhora da Conceição, mas assim que estiverem na instituição, os estudos devem começar. O soro deve ser testado em 20 pacientes de todo o Brasil em três locais. Botucatu, em São Paulo, Uberaba, em Minas Gerais e também aqui em Tubarão. Se nós pensarmos que são apenas três centros no Brasil que vão fazer esse estudo, vai dar muita visibilidade, tanto para o município de Tubarão, quanto para o Centro de Pesquisas Clínicas, a Unisul e o Hospital Nossa Senhora da Conceição. Ele é um estudo mundial, muito importante para nós e para o mundo inteiro, porque não existe nenhum soro até o momento para o veneno inativador do veneno da abelha.